O Edge Computing é um mercado que está crescendo no Brasil. Como é que a Dell está se preparando para ser fornecedora dessa infraestrutura? Primeira coisa que a gente está fazendo é a gente estar olhando tudo que a gente construiu na infraestrutura tradicional, no mundo de TI tradicional, e transportando como forma de serviços e qualidade de atendimento aos clientes que vão trabalhar e aos provedores de solução de Edge Computing. Edge Computing, a gente vê em dois grandes momentos, duas grandes atividades. Um que a gente chama de Far Edge, que está próximo das antenas, próximo dos sensores, onde a computação lá é necessária, a capacidade de processamento é necessária, mas para atividades de maneira muito resumidas ou em tempo real. E o que a gente chama de Near Edge, onde a gente tem uma infraestrutura mais robusta que de fato vai trazer insights ou vai trazer melhores resultados para os negócios da empresa. Como a gente está trabalhando? Estamos trabalhando com provedores de solução. Muitas vezes esses provedores de solução são startups, que tem uma solução de software que está conectada com o sensor de uma colheitadeira que está no interior do Mato Grosso, e ele precisa capturar aquela informação para trazer uma melhor produção, uma melhor safra, ou uma empresa que está querendo criar um backbone, uma estrutura para trabalhar com esses startups. Então, nós estamos conversando com todos eles, nós fazemos provas de conceito, nós temos ofertas onde a gente consegue simplificar a aquisição de infraestrutura para empresas que são, por exemplo, que não têm crédito, para empresas que são startups e que não têm crédito, mas precisam começar e precisam começar a produzir. Então, a nossa agenda hoje vai desde trabalhar com as startups, em prover ou fomentar essas soluções, com as grandes empresas de telecomunicação, para ver o que precisa na infraestrutura, para que isso funcione de forma bastante efetiva. O Edge Computing, ele reduz o mercado dos grandes data centers? Não reduz, porque ele é um mercado incremental. Eu entendo até que esse mercado de Edge Computing, ele vai trazer uma carga adicional para o mercado tradicional, que não existia, porque ele vai requerer análises mais robustas e cruzamento de informações de ambientes tradicionais, de ambiente de nuvem pública, com as informações que vêm da ponta dos sensores do Edge. Então, eu acho que ele vai ter uma carga ainda adicional para o ambiente tradicional. E a gente sabe que hoje o ambiente tradicional, se a gente olhar os dados de mercado, ele tem decaído ano a ano. Então, eu vejo o Edge Computing ajudando a não diminuir, ou diminuir em uma taxa menor, o mercado tradicional, e, além disso, trazer um novo mercado que não existia antes. Totalmente novo, onde as tecnologias são adaptadas, não são exatamente as mesmas tecnologias, mas elas têm uma grande integração com o ambiente, ou com a experiência do ambiente tradicional de tecnologia. E o Brasil e os países emergentes saem na frente nessa questão do Edge Computing? Eu acho que o Edge Computing, para a gente, é a nossa alavanca de conseguir não precisar esperar o 5G. O 5G, ele vai potencializar tudo o que a gente vai fazer antes do 5G com o Edge Computing. Então, eu acho que o meu chamado para a indústria, o meu chamado para as empresas é vamos aproveitar o Edge Computing, que não necessita, obrigatoriamente, de 5G. Vamos explorar a dimensão geográfica e a necessidade de melhorar a produtividade, que seja no meio agrícola, na área industrial, na área de serviços, onde o Edge Computing pode sim alavancar e trazer melhorias. E com a chegada do 5G, a gente vai multiplicar isso para uma dimensão ainda não imaginável. Falando do 5G, fica muito claro que a TI passou a ser protagonista. A TI ganhou um status que ela não tinha até então com o 5G. É uma relação quase que simbiótica hoje da TI com telecomunicações. O que o 5G vai mudar? A brincadeira que eu faço é muito simples. Meus cabelos brancos me entregam um pouquinho a idade. Eu lembro quando a gente tinha um pager que você pegava um número e ligava num telefone público para escutar uma mensagem. Hoje, se você falar com um adolescente, é inconcebível você não responder uma mensagem em tempo real, que seja gravada, que seja digitada, escrita. Essa é uma transformação. A transformação de 5G vai trazer para esse ambiente de comunicação e de troca de dados, ele é muito mais impactante do que foi essa transformação do pager para a realidade de hoje, onde existem mais celulares no Brasil do que habitantes. Temos mais equipamentos do que pessoas se comunicando e trocando informação. O 5G vai propiciar comunicação não só entre pessoas, mas entre máquinas. Então, o universo ainda não explorado que o 5G vai propiciar é a comunicação e a troca de informação e a automação e o resultado de comunicação entre equipamentos que não necessariamente tem um ser humano ali no meio inserido. Mas, por exemplo, qual é o papel de uma empresa como a Dell, que é TI, nesse cenário do 5G? O papel da Dell é prover ou fornecer ou trabalhar de forma integrada com os provedores de solução desse ambiente de 5G, provendo a infraestrutura. Nós somos líderes, por exemplo, na parte de infraestrutura de processamento de dados no Brasil por mais de uma década, com uma participação de mercado bastante significativa. Isso me habilita a ter uma base instalada de partes e peças para suprir uma instalação de um ambiente de computação num local onde hoje não tem nada, que é onde o Edge Computing vai chegar. Então, o nosso papel é, primeiro, já estamos fazendo de forma muito efetiva, adaptar o nosso portfólio para que tenha características para suportar o ambiente de Edge Computing 5G, como, por exemplo, capacidade de processamento muito mais alto do que existia antigamente, uso de GPUs para processamento gráfico ou processamento de forma muito mais eficiente, capacidade de memória dentro dos servidores, porque você não precisa de uma infraestrutura tradicional, você consiga processar tudo baseado em software dentro de um pequeno servidor, de uma lâmina, dentro de um container, no meio do mato, ou em uma área hostil de temperatura ou umidade. Tudo isso a gente tem a capacidade de fazer. Então, o nosso papel é estar junto dos provedores de solução, junto das startups, junto das grandes operadoras de telecomunicação, para que nós, pela nossa eficiência em prover infraestrutura, trabalhemos mão a mão com eles para prover isso de forma estruturada para o mercado. O software ganha também um protagonismo? O software ganha muito no protagonismo, ou seja, a padronização do ambiente de software é fundamental, tanto para os desenvolvedores de solução em cima dessa camada de software, como para a orquestração e gerenciamento desse ambiente. Você imagina que antes era muito fácil você gerenciar tudo dentro de um único data center. Fomos para um ambiente de vários data centers e agora estamos falando de milhares ou milhões de data centers. Então, a orquestração e o gerenciamento desse ambiente requer uma camada de software que seja padronizada, que seja confiável e que seja escalável.